Quero aprender a me esquecer Quero aprender a gostar de carvão Enquanto esse verão ainda existe Antes do rio e do paletor Quero aprender a beber o meu sabor Chupar o som do que eu vou sentir Tracar o mundo quando eu trago o furo Perder o brumo e me deixar cair E desse jeito aprender o que é a vida Não quero me dizer se aborrecer Olhar o mundo com quem me ama Eu disse que me ama até hoje Quero aprender a dizer o teu nome Agora você tem, né? Como ninguém nunca ouçou dizer A ser você, amada, minha fome E o teu sorriso que me faz morrer Quero aprender a não dizer mais nada Dizendo o mundo que puderá ver Falando pouco em poucas palavras Contar pro mundo dizendo a você E desse jeito aprender o que é a vida Porque a preguiça e saborecer Olhar o mundo com quem me ama E desse jeito me ama até hoje Eu quero aprender a arrefecer Na vida Ter na cabeça só raiz e sol Com a minha querida E sem mais Sem mais Sem mais Nada Só vai ser A bola Quero rodar enquanto o mundo roda Fazendo pó na estrada com você Ouvindo o modo enquanto você joga E minha culpa por querer viver Quero cantar como um palco de cima Porém gritando se eu quiser E gritar Por um céu como quem ama o rio Aqui em São Paulo como seu lugar E desse jeito aprender o que é a vida Porque a preguiça e se aborrecer Olhar o mundo com quem me ama Quem me ama até hoje Música 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 Tá tempo? Tá? Um, dois, três, quatro Sempre pensei que aconteceria De criança acreditava Nos adultos que era só pagar pra mim Veio, veio assim desconfiado Pernix de abaricudo Duvidando que eu conseguisse crescer Mesmo assim, com todo o tempo Foi passando, eu fui adiando Um dos grandes dias que ia conhecer E quem sabe amanhã vai ser um ano Cegolinha com seus planos Para viver se a vizinha a nascer Corte, por adeus, mão de bola Dos muitos da escola E fora que eu não fiz essa intenção Mas ainda bem que eu sou brasileiro Eu tenho muito esperançoso Ocultoso e ser feita campeão Já se tornou dois reivindicados Pernaria uma história Acabeçaria perder a razão Mataria de ver a escola Pararia até a escola E apareceria a matemática Muitos e presididos Insultos E também de como um adulto E o povo não que mesmo Fica em ser Olhe, como um beijo Seu louco E o povo te atende 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 Uma beleza reservada Só um campeão E lembrança de tudo bem Não sei, como um beijo É uma lembrança Só um beijo E a casa E o troco Tudo o que eu sempre sonhei Tanto que eu consegui É tão bom estar aqui Ah, quando ainda está por vir Tudo o que eu sempre sonhei Tanto que eu consegui É tão bom estar aqui Ah, é mais bobagem Quanto a amargura Eu já sei que a vida é pura Agora é pura Que são de se acostumar Basta ter coragem e penura E o jogo de cintura Aprendi do dia a dia Vai lá Pra quem não chama Passa o banho Passa o banho Passa o banho Passa o banho Meio craque E o meu tio Não só entra pra ganhar Pra quem Passa o bobo Rá Pra quem Passe o barco Se vai Parar Se não Tem que se lembrar E por fim Tem até namorada Bonitinha Educada Cêga Passe o banho E o meu tio Tem que se lembrar E também Tremada A consciência Pesada Cada nova Compartilha E fugir Sem outra mulher De verdade De um amor De verdade De poder Deixar os olhos Estorir Pensa Em que Jantando pra frente Temos a oportunidade Melhor A vida Mais Está Perfeito Tudo o que eu sempre Sonhei Tanto que eu consegui É só vou estar aqui Mas Pensa A vida Está Perfeito Tudo o que eu sempre Sonhei Tanto que eu consegui É só vou estar aqui Eu sei Obrigado 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 Obrigado